O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Conteúdo livre para todos os públicos. Entrevista com o Dr. Augusto, o final, vocês estarão acompanhando umas imagens da fachada da clínica. Então, nós fizemos alguma coisa lá, vamos ver o que dá para pôr para vocês. Mas a clínica é linda e eu tenho certeza que já é sucesso. Porque o Dr. Augusto Lignani Neto é um grande profissional, oftalmologista, cirurgião e professor universitário. E com ele nós temos mais um especialista, Dr. Paulo Rauin. Ele que é especialista de retina, que é um espetáculo também. Um médico muito bom. Então, é sucesso já. Na sequência, nós teremos a entrevista da minha amiga Isabela Zafanelli. A Isabela Zafanelli, ela é terapeuta. E hoje nós vamos falar de um... Até quando eu entrei em contato com ela, eu falei... Isa, vamos falar sobre dor? Porque muitas pessoas falam que no inverno a dor é maior. Sente mais dor, né? Quem já tem problemas de dor crônica. E que os cardíacos... Acontece mais episódios com eles também nos dias frios. Então, tem... Não sei se é mito, né? Então, a gente vai ver isso com ela, porque ela está na área. Nada melhor do que ela para explicar para a gente. Vamos para o comercial. Na sequência, nós temos o Dr. Augusto Lignani Neto, nosso oftalmologista, que está aí com a gente há 17 anos. Depois do comercial e na volta, eu e a Isa, aqui com vocês. Abra uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Sicred Traga a sua poupança para o Sicred E concorra a 2,5 milhões em prêmios em dinheiro Já de volta do nosso comercial E o Dr. Augusto aqui com a gente É uma felicidade ter ele, né? Aqui no nosso estúdio E poder falar com vocês Respondendo todas as perguntas Tirando as suas dúvidas Tudo bem, Dr. Augusto? Tudo bem, Tamiris Tudo certo? Tudo certinho Família, tudo bem? Graças a Deus Tudo numa mil maravilhas A Nath Tudo maravilhoso O Arthur O Arthur já está um rapazinho Já está há 10 anos Vai fazer 10 agora, mês que vem Quando eu conheço Quando eu conheci o Dr. Augusto Nem Arthur não tinha Nem namorada ele tinha Viu como as coisas Né? Evoluíram E é muito bom poder acompanhar a vida dele Todo o processo da vida dele Profissional Como ele e a minha também É muito bom Quase 17 anos Aí juntos Trabalhando Divulgando o trabalho dele E vice-versa É muito gostoso Vamos lá, Dr. Maria Leila Menezes Leonel Fiz a cirurgia de um olho Mas até agora A nuvem não saiu Continuo com a nuvem Tem um mês e 10 dias Isso é normal? Vejo um pouco de perto Mas De perto Mas Bem de perto Cerca de 20 centímetros Pra longe Está difícil E sinto um mal estar, Dr. Augusto O que que pode acontecer? Agora que eu não sei Que cirurgia que ela fez É Aí que fica a dúvida, né? Primeira coisa que a gente pensa Provavelmente operou de cirurgia de catarata Se foi só cirurgia de catarata Não era pra ter mais Essa dificuldade visual Mas tem muito paciente meu que confunde Ele opera de pterígio Que é aquela pelezinha que recobre o olho E ele acha que vai ter o resultado da catarata Que vai ter a melhora da visão Então existem muitas pessoas que confundem as patologias Eles operam de uma coisa E esperam o resultado de outra coisa Mas digamos que essa paciente tenha operado de catarata Que é a maior parte das cirurgias que a gente faz Ela operou de catarata E ela continua vendo nublado Continua vendo difícil Existem alguns motivos pra isso acontecer O primeiro deles Essa paciente tem diabetes E tinha um problema da retina anterior E dela não vai ter uma melhora da visão Quando a gente faz a avaliação pra cirurgia de catarata A gente avalia também o fundo de olho Pra saber se não existe nenhum problema lá atrás Que influencia a visão Que às vezes a gente opera a catarata Mas a retina tem um problema E se você não tratar a retina A visão não se recupera Existem também os pacientes Que tem o vítreo, o gel Que tem ali atrás do olho descolado E ele tem uma transparência diminuída E daí ele parece uma redinha Parece que tem uma bolinha Que flutua ali dentro Parece uma rede Parece uma nata Na frente da visão E às vezes essa pessoa opera de catarata E essa nata não some Essa redinha Ela fica bem se movimentando Isso E daí a pessoa percebe Que de vez em quando ela embaça De vez em quando ela melhora E isso pode ser normal do pós-operatório Mas daí então Pode ser uma paciente que tinha diabetes E tratou parcial Não só tratou a catarata Pode ser uma paciente que tinha pterígio E retirou o pterígio Daí não melhora a visão Pode ser uma paciente que tinha problema de retina E tratou só a catarata Não tratou a retina Então existem várias causas Não se sentir bem no pós-operatório Se for por causa de dor ou mal-estar Não é comum também Tem que procurar o especialista Que fez a sua cirurgia E conversar com ele Pra tentar entender o que aconteceu Qual foi o tipo de cirurgia O que aconteceu durante a cirurgia Por que está acontecendo isso Ele vai ser a melhor pessoa Pra responder você E caso você fique na dúvida Sempre pode tentar uma segunda opinião Gente Não fique em dúvida Aqui a gente responde Mas olha só Quantas variáveis eu tenho que Exatamente Englobar pra tentar entender o problema Não é claro Isso aqui não é o seu diagnóstico Mas só pra você ter a ideia de possibilidades Que podem ser coisas normais Do teu problema Que eu vejo que muito paciente tem medo De procurar um médico Porque ele acha que vai ser grave E daí ele fica com medo de procurar É, até Eu acho que está tendo lógica Acontece Daí a pessoa prefere perguntar aqui Pra ficar menos preocupada Pra poder ir Acontece bastante Por quê? Porque o medo de ser alguma coisa grave O mais provável é que não seja grave Tá? A grande maioria das vezes Mas se for grave E você não procurar o tratamento Vai ficar mais grave Então procura o teu especialista Volta lá Se você achou que ele não te explicou direito Pede uma segunda opinião Verdade Porque as vezes o doutor Augusto Quando vem Isso sempre aconteceu Quase 17 anos Tem 5, 6 tipos de perguntas De assuntos diferentes De problemas visuais diferentes Então Por isso que as vezes as pessoas Enrolam tudo lá Mas depois mandam E não falam o que que fez Não continua Não continua Por favor Sempre assim Olha, eu acabei de ver a matéria do doutor Augusto A respeito de cirurgia de catarata Daí você coloca O lugar De onde você está Falando Nos assistindo E também Eu acabei de ver A matéria Sobre situação tal Então Eu faço a pergunta Ok? Melhor assim pra gente também É Yoshiro Yasimoto Acho que é esse o nome dele Ele te faz a seguinte pergunta Auxiliar Da terapia THTC THTC O que que é isso? Então Ele pede Como se fosse pra fazer uma terapia? É O THTC O que eu entendi dessa pergunta É assim Se existe algum auxílio Ou se isso existe alguma melhora Pra vocês entenderem Em casa THTC É o TETA-I do canabidiol Que é o canábis Que o pessoal falha Tá muito O tratamento com ele Tá muito em voga Tá na moda hoje em dia Ele tem vários benefícios Ele tem benefícios em várias áreas da saúde Então a gente sabe Que ele tem benefícios comprovados Só que antigamente se falava que o THC Tinha um potencial de abaixar a pressão intraocular Então que ele poderia ser usado para o tratamento do glaucoma Isso aí é uma ideia que a gente tinha lá no começo Porque realmente ele exerce Ele exerce um papel na redução da pressão intraocular Ele abaixa a pressão intraocular Porém ele abaixa de mesma intensidade A vascularização da cabeça do nervo óptico Então ele abaixa a pressão Mas ele piora a perfusão Então como ele abaixa a pressão Mas ele piora a perfusão O efeito benéfico dele acaba sendo nulo Então para o olho O tratamento com canábis Não é mais disponibilizado ou aconselhado Porque apesar dele baixar a pressão Ele também abaixa a perfusão sanguínea no nervo óptico E a gente sabe que hoje em dia O tratamento ideal é aumentar a perfusão E diminuir a pressão Quando faz os dois a gente tem O bom e o ruim ao mesmo tempo A gente não tem nenhum acréscimo De melhora no tratamento Então para o olho A gente não tem nenhuma indicação clínica Hoje em dia Existem estudos sendo susfeitos Isso pode mudar no futuro Mas por enquanto o tratamento com canabidiol Para a oftalmologia Não tem uma aplicação prática É, e não ficam usando também as coisas aí Sem conversar com o seu médico, né? Isso, e também assim Às vezes melhorar a situação Você pode piorar Existiu essa indicação, tá? Existiu essa ideia de que pudesse Mas isso acabou caindo por terra Quando a gente percebeu sobre a perfusão Então assim, tem que pesquisar E tem que ter volume atualizado de evidência Especialmente com medicações novas Que a gente vê a cada dia Que o que é novo Ele parecia que era muito bom Dois anos depois a gente descobre Que aquela medicação não era tão boa Existem vários antibióticos Vários anti-inflamatórios Que depois até foram retirados do mercado Apesar de ter sido aprovados Para o uso no começo Pela Anvisa Então, gente O conhecimento precisa ser atualizado, tá? Talvez no TH, TC Aí o problema seja Essa falta de atualização do conhecimento Não que ele não funcione Ou que ele não foi prescrito há algum tempo Agora ele não é mais Não para o olho Exatamente Vamos cuidar, né? Nossa Só fico pensando Se há alguma coisa errada para o olho De repente do dia para a noite Complicar tudo, né, doutor Augusto? Misericórdia Atanael Como estão vocês? Nós estamos bem Tudo bem? Tudo bem Uma maravilha, Atanael Espero que você também É Torcemos para isso Eu fiz a cirurgia no olho E eu quero saber Foi cirurgia de catarata Posso ficar no celular Ver também Se não tem nenhum problema, doutor Augusto? Então, Atanael Isso é engraçado até Porque eu vi que tem colegas que proíbem de dirigir Proíbem de ver celular Proíbem de ver TV Acho que é por isso que essas pessoas ainda fazem essas perguntas Tem bastante colega que faz isso, tá, Atanael? Mas não tem base fisiológica nenhuma para isso Meu paciente, ele é orientado de que ele não pode fazer força Por que fazer força? Quando a gente faz a cirurgia, a gente faz uma microincisão Ela tem dois milímetros Dois milímetros é uma pontinha de caneta Nessa incisão, eu não vou dar um ponto para fechar ela Eu vou fazer uma irrigação das paredes E o formato da córnea mesmo vai fazer ela fechar Então, se você apertar o olho aqui em cima Essa incisão abre O olho não vai vazar Mas se ela abrir, pode entrar a infecção dentro Se você fizer peso Sabe quando você faz bastante força Que você tranca assim E puxa para fazer força? A força você coloca na cabeça Que a gente fala que isso é uma manobra de valsalva Esse manobra de valsalva Também vai aumentar a pressão intraocular E vai fazer com que essa incisão abra Então a gente não quer que no pós-operatório Você fique abrindo essa incisão lá Por fazer força, por coçar o olho Porque vai acabar entrando uma infecção dentro do teu olho E isso vai ser muito grave Agora, você forçar, VTV Abaixar Numa cirurgia que foi tudo bem Que não tem nenhuma alteração Não tem problema nenhum A minha cirurgia, o paciente é orientado A não abaixar no primeiro dia Enquanto a pupila está dilatada A partir do segundo dia Se eu vejo o paciente está tudo bem Ele está liberado para a vida normal Só deve evitar a piscina Eu falo que deve evitar mexer com alimentos crus Que eu sempre lembro Verdade Que carne é uma fonte de contaminação Tanto é que a gente tem as tabuinhas separadas, né? Mas, fora isso, gente Eu não vejo nenhuma limitação para esse paciente Aliás, eu quero que ele volte a trabalhar na segunda-feira Para fazer propaganda da cirurgia Falar que está tudo bem Eu sempre falo que eu só acho que Eu faço propaganda da cirurgia de catarata Porque eu cheguei em casa da clínica Eu fui fazer almoço É o que eu digo Assim, o cuidado é só de... Está se esquentando, né? De higienização Higienização, cuidar E sair sem tampão Muita gente fala assim Ah, mas o médico pediu para mim usar tampão Tantos dias Doutor Augusto não tem disso, viu? Isso era antigamente A minha lente era importada Então, você sai com lindo óculos de sol que vem junto Eu saí chiquérrima Linda da clínica Um sol lindo que estava Eu sempre falo isso Muito bom Carol Araújo Sobre olhos amarelados O senhor sabe me dizer Que se depois de identificado e tratado a doença empática E se os olhos voltam a cor branca da esclera Volta, volta Se for por doença hepática E você identificou e tratou Essa impregnação que ocorre ali de bilirubinas Ela pode demorar alguns meses Eu ia te perguntar quanto tempo demora Pode demorar até alguns meses Quando a impregnação é muito grande Quando foi forte É, pode demorar mais Mas normalmente em uma, duas semanas no máximo Você já vai estar com o olho branquinho de volta Porque ficar com a pupila Esclera amarela O branco fica amarelo A pupila escura Amarelinha em volta Fica esquisito Fica esquisito Então está tudo de acordo Então é só você cuidar bastante a respeito Agora, a respeito da catarata É incrível Eu acho que a cirurgia Que mais tem perguntas Que mais tem O pessoal tem dúvidas Porque as mulheres perguntam Quando eu saio A gente vai para o mercado O mercado é o point, geralmente Eu posso esfregar roupa na esfregadeira? Será que eu posso fazer força? Eu posso ir na horta? Carpi também? Após a cirurgia? Todas as suas perguntas Vêm, doutor Augusto Eu falo O carpi Arrancar a mandioca Esfregar a roupa Aí tem que esperar um pouquinho Porque faz força Porque faz força Então tudo aquilo que faz força Não é legal Ah, e também tem mais uma dica Que eu vou falar Porque ele pediu É o lado de dormir Ah, é verdade E ainda bem que você lembrou desse Também Porque é muito importante também Como eu falei Se você aperta o seu olho Você abre a incisão Se você dorme Claro, se a pessoa dormir aqui Deitou para o ladinho E deitou aqui assim Beleza Mas muita gente dorme assim Com o rosto no travesseiro É verdade Então se você dorme assim Com o rosto Enfiado no travesseiro Aí você tem que dormir Do outro lado Não do lado operado Pelo menos sete dias Então Todo cuidado é pouco Gente É muito importante Você sempre Cuidar Da cirurgia que você faz Cirurgia ocular Mas O meu tempo com o doutor Augusto Sempre muito bom Entrevistá-lo A gente tem essas perguntas Mas vocês continuem mandando Lembrando vocês Que esta matéria Que eu estou fazendo aqui Com o doutor Augusto No dia de hoje Está no nosso canal Lá no Youtube Lá você vai assistir com o tempo Você vai refletir sobre Daí você pode mandar as perguntas Está lá no canal da Tamires Programa da Tamires Então entre lá Dê um joinha Curta o nosso trabalho E tudo que vocês mandarem De perguntas Como tem muitas Tem entrevista do doutor Augusto Lá que tem mais de 200 perguntas Mas conforme o tempo vai dando Ele vem Ele responde Tá bom Mas entre lá no canal Lá vocês tem Tudo Estão avisando aqui A equipe está avisando Que nós temos novidade Com o doutor Augusto Por favor Antes de encerrar Vamos falar da novidade É gente Nós estamos mudando Para um novo endereço E nós vamos mudar Para Celso Garcia City É aquela rua Aqui em Moarama Para quem é de Moarama Sabe Na frente da cantina da Sardinha Isso Conhecidíssima Isso Ali tem o prédio do CARD O prédio do CARD É o prédio de radiologia Onde o Márcio faz A parte de ultrassonografia A ressonância O segundo e o terceiro andar Do CARD Estão sendo reformados A gente está fazendo Uma clínica enorme lá Vamos ter centro cirúrgico Vamos ter salas Vamos ter salas Para mais oftalmologistas Para mais médicos Então assim Estamos fazendo uma coisa Muito legal ali E eu acho que logo Dentro de poucos dias Dentro de poucos dias Eu estarei avisando Nós Dentro de poucos dias Nós estaremos ali Nós vamos fazer a inauguração A Tamiris vai cobrir a inauguração Vocês vão ver tudo lá por dentro Vocês vão gostar bastante Vai ser um diferencial bem grande Para a região de Moarama Com certeza E eu acho que Eu acho que Para a medicina de Moarama Também vai fazer um diferencial Muito grande Porque o centro cirúrgico Que a gente está preparando lá É uma coisa muito bem feita Uma coisa muito bonita Vai dar gosto de ver Vocês vão acompanhar a gente Vocês vão andar lá por dentro Com a Tamiris Vocês vão ver E a verdade Eu falo mesmo Que essa clínica Está chegando Já chegou Mas dentro de poucos dias Já estaremos mostrando tudo Todos os detalhes Desta clínica maravilhosa Com centro cirúrgico e tudo É uma evolução Para a cidade de Moarama Uma clínica deste porte E com profissionais Que você pode acreditar Pode confiar Porque eu conheço os dois Que vão trabalhar Um especialista de retínica Doutor Paulo Raul E o doutor Augusto Aleguenoni Neto Precisa Profissionais melhores E se eu conseguir arrastar O meu pai Eu já deixei o consultório Para ele Mas está difícil De tirar ele daquele Nossa Senhora Preciso Doutor Décio Por favor Está o consultório Reservado lá Já vai estar Só ele sentar e usar Verdade Doutor Décio É tudo de bom Por favor Acompanhe seu filho também Então vocês que me virem aqui E forem lá no meu pai Fala para ele que ele tem que mudar Para a clínica nova Perto do filho Perto do filho Que vai ser O sucesso já é garantido Então vocês breve Dentro de poucos dias Estarão sabendo e vendo Tudo o que é esta clínica Maravilhosa Ampla clínica Para melhor atender vocês Doutor Augusto Muito obrigada Obrigado a você também Obrigado a você também Para a sua atenção de sempre Obrigado Obrigado E é um prazer muito grande Para nós O programa Tatiana Mirce Te recebendo Está te recebendo Há 17 anos Praticamente Gente Temos uma história Lembra Lembra só da minha campanha Pede para o meu pai mudar Para a clínica nova Olha só A campanha é essa agora Quem conhecer o doutor Décio Legnani Por favor Ele é clínico né Ele é clínico e cirurgião geral Olha aí ó Poxa vida Tem que estar né Por pertinho do filho Então vai ser um sucesso Então por favor Quem conhece o doutor Décio Legnani Fala para ele Acompanhe o Augusto Me ajude na campanha Me ajude na campanha Mas é isso Eu vou ficando por aqui Com o doutor Augusto Por favor Envie todas as perguntas necessárias Tem meu celular de trabalho Meu e-mail Tem o Youtube Tem o Facebook Tem o Instagram Fiquem à vontade Para mandar as perguntas Que quiserem As dúvidas Que vocês tiverem aí Se o doutor Augusto Puder responder Ele estará respondendo Ok Beijos e abraços Para vocês Doutor Augusto Muito obrigada Obrigado a vocês Uma boa noite O Lar dos Idosos De Humoarama É uma entidade Que existe Há 56 anos Foi criado Com a finalidade De atender Famílias carentes Tanto material Quanto espiritualmente Porém Em 1970 Tomou um novo rumo Pessoas idosas Que não tinham recursos E não podiam trabalhar Começaram a procurar ajuda Assim Foi construído O primeiro pavilhão Do Lar São Vicente De Paulo Com o objetivo De atender exclusivamente A população idosa Atendendo em primeiro momento A 34 idosos Hoje Temos um novo nome Lar Santa Faustina Um projeto Zelado pelas irmãs Servas adoradoras Da Misericórdia E atende A 70 idosos Contando com assistência médica Fisioterapeuta Psicológica Além de todo o apoio Que carece Um quadro de colaboradores Composto por 42 pessoas Em uma estrutura física De mais de 13 mil metros quadrados Todo trabalho desenvolvido no lar Busca qualidade de vida Proporcionando segurança Alegria E bem estar Para os nossos idosos As dificuldades São muitas Manutenção e reforma Da estrutura Alto consumo De fraldas geriátricas Produtos de limpeza Além das diversas Obrigações financeiras Por isso Precisamos da ajuda De benfeitores Como você Seja um benfeitor Do lar Santa Faustina E nos ajude A ajudar Olá homens Tudo bem? Eu vou passar Mais umas dicas Para vocês Que acabaram de chegar Na Casa Matos Porque aqui você vai encontrar Tudo o que deseja Sério mesmo Para você ficar Elegantemente Bem vestido Olha a jaqueta Canguru Que acabou de chegar Com capuz Forradinho Apeluciado Até nós montamos Aqui o nosso Manequim Com cores Vibrantes Iguais Que é o Marsala Zíper Bolsos Agora A qualidade Do punho Do punho Da jaqueta É maravilhosa É aquela Que você pode usar 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 E ser muito bem Lavada E lavada E lavada E ela não vai Lacear Não vai ficar Toda largona É ótima E também Com aquela Cordinha Para você Amarrar O cordão E fechar Bem E não Deixar o vento Entrar Então Aqui nós temos A canguru Com zíper Bolsos E capuz Aqui nós temos A fechadinha Canguru Maravilhosa Também com cordão Para fechar Bem a toquinha O capuz Para não entrar vento Aquele dia Muito gelado Só fica um pouquinho Do rosto A mostra E lembrando vocês Do punho Porque eu valorizo muito Porque tem roupas Que você começa a usar E lavar E o punho Fica todo largo E às vezes Fica pensando Onde levar Para colocar um novo punho Com a Casa Matos Não tem disso Então Tem olha Bacana Para você jovem Usar com calça jeans Do jeito que você quiser Eu falei de cores vibrantes Aqui está Olha que lindo Esse blusão São blusões Né Em moletom Tem o detalhe Aqui na manga Fica A parte de baixo do braço Olha que lindo Que diferente Para você usar com jeans Para você usar com calça alfaiataria E aquela que eu mostrei Eu sempre falo Que os jovens gostam muito Que você não precisa usar nada Por baixo Coloca um jeans Calça de abrigo E você está bem vestido Então Aqui vocês encontram também A peluciada também Então Tem para todos os gostos Agora eu vou falar Para vocês É Do tricô O tricô Está super na moda Então Homens Para vocês também Olha só Não precisa usar nada Por baixo Tá Nenhuma camiseta Nenhuma camisa E vocês terão Então Né O blusão Em tricô E cores maravilhosas Para você usar Com uma calça saja Para você usar Com uma calça faiataria Uma calça jeans Fique bem à vontade Olha só Que espetáculo É linda demais Então São fios Algodão Que não vai te dar alergia Né Não vai te causar alergia E você vai estar Muito bem vestido Já pensou Isso aqui é um tom Pérola com preto Você com uma calça Preta social Hum Vai arrasar Com certeza Então Aqui tem de várias cores Né Então Nós estamos mostrando Para vocês aí No tricô Tá Que você pode usar Sem nada por baixo Porque é fio Algodão E vou mostrar Para vocês O suéter Suéter é suéter Né gente Deixou o homem Super elegante Olha só Que maravilha Vocês encontrarão Aqui na Casa Matos Então De várias cores Ok Então Você usa Por baixo Uma camiseta Se você quiser Mas ele é super moderno Sem Você pode utilizar Com uma jaqueta Com blazer Tanto esse aqui Quanto Essas Em tricô Você fica super elegante A Casa Matos A Casa da Moda Esperando vocês Para os dias frios Né Então nós temos aí Para a meia estação E também para o inverno Para vocês homens Ficarem bem aquecidos Já de volta do comercial Vocês já acompanharam O meu bate-papo Com o doutor Augusto Legnani Neto Ele que está aí Na função Né Fazendo toda essa mudança Gente Olha Mas é um espetáculo É claro Que eu estarei mostrando A clínica Para vocês Na íntegra É um suspense A gente vai mostrando Por fora Por enquanto Né Mas Enfim Aguarde Agora nós estamos aqui Com a nossa entrevistada querida Sempre que eu peço Para ela vir no programa Ela dá um jeitinho Na agenda dela Né Mas ela acaba vindo Graças a Deus E eu fico muito feliz Porque ela sempre Traz informações Para mim Porque Todos os entrevistados Que vêm aqui Sempre servem para a gente Também Né Porque eles sempre Trazem informação Então Eu fico bem informada Você fica bem informada E assim por diante E a gente sempre leva para os ossos Né Quando está em uma mesinha de café Ah eu vi o programa da Tamires E a Isa estava lá Falando sobre isso e isso E tem fundamento Não Não tem fundamento Ela falou que não tem É o respeito da dor Né Tudo bem contigo? Tudo bem e você? Muito obrigada por ter vindo Eu estou bem É gripada com tosse Mas eu estou bem Obrigada pelo convite Você sabe que sempre Você é sempre bem vinda Então vamos começar Como diz Tudo tem um começo E tudo tem um fim Mas vamos pelo começo O que é a tal da dor? Bom Vamos falar então sobre dor Dor por definição É uma experiência Sensorial e emocional Desagradável Que pode ou não Estar associada A alguma lesão Então Tentando explicar isso aí Então é uma experiência Ou seja Algo bastante pessoal Que a gente vai aprendendo No decorrer da vida Com as nossas experiências É uma experiência sensorial Ou seja A gente sente de fato No corpo Dói a carne Como dizem Isso E é emocional Então é algo que a gente Sente também Lá dentro E interessante Como eu disse no final Ela pode ou não Estar associada A uma lesão Uma inflamação Então não precisa Ter uma inflamação Ou um machucado Para ter dor Isso é uma informação Bem importante De se passar E é verdade mesmo É Porque não precisa Ter um machucado Um corte Ou coisa assim Para doer alguma coisa Não A exemplo da Da dor de cabeça A exemplo De algumas dores de cabeça A exemplo da fibromialgia Por exemplo Não existe machucado No corpo Nossa como o pessoal Sofre com isso Sofre bastante Mas eu vou Explicar um pouco mais Sobre os tipos Tem umas perguntinhas Até o jornalzinho Aqui para ela A gente sempre Monta o jornalzinho Para se organizar Diz que dor É dor Né E não existe Tipos de dor Diferentes Que as pessoas Podem sentir Dor é dor Não existe Tipos de dor Diferentes Que as pessoas Podem sentir Existe Existe Então na verdade Dor é dor Mas existem Mecanismos de dores Diferentes E é muito importante A gente poder saber O que a pessoa tem Qual é o mecanismo Prepoderante dela Para a gente poder saber Como tratar Porque as medicações Utilizadas vão ser diferentes O tratamento da fisioterapia Vai ser diferente Então existem Três mecanismos Que foram descritos Na literatura A gente sabe que existem Três tipos de dor Que é A dor nociceptiva A neuropática E a nociplástica Nunca ouvi falar assim É Porque é um termo técnico Mas hoje em dia Os estudos da dor Vêm avançando muito Então a gente não pode Simplesmente Atacar a dor Vai lá Na raiz Porque muitas pessoas Sentem um pouquinho de dor Já vai direto No anti-inflamatório Analgésico Alguma coisa Muita gente toma analgésico Porque diz que dorme bem E assim vai Só Só que isso Tem consequências A automedicação É uma coisa que É desaconselhável Para você Tudo bem Um dia você teve Um jeito ali Você foi ali na farmácia Tomou analgésico Até tudo bem Mas para uma dor Que não vai embora Para uma coisa Que está recorrente É importante É o médico Para o médico Fazer o diagnóstico correto Dar a medicação correta Tratar com a fisioterapia E é verdade É isso aí Agora Não é toda dor Que dá para fazer Uma fisioterapia Ou dá Na verdade Todas as dores Dá para fazer Uma fisioterapia E tem dores Que vão ser tratadas Muito melhor Com a fisioterapia Do que Com medicação Tem outras que vão Ser interessante Fazer uso Das duas coisas Tanto que você vê Hoje em dia Por exemplo A dor lombar É a dor Que mais tira As pessoas do trabalho Do mundo É a dor Que as pessoas Mais têm Então cada vez Se tornando mais comum E as pessoas Estão acostumadas A tomar remedinho Daí vai Tomar anti-inflamatório E não necessariamente Passa Porque a maioria Das dores Tem muito mais Resultado Com o trabalho Físico Você pegando Na pessoa Fazendo exercícios Resolve muito mais Do que só Tomar um anti-inflamatório Por exemplo Que vai prejudicando Os rins Pois é Aí por isso Então a gente tem Esses mecanismos de dor Que eu vou Que eu posso falar Sobre Eu vou dar exemplos Para as pessoas Entenderem Vamos Vamos Porque muitas pessoas Você falou mesmo Isso aconteceu Agora esses dias Uma pessoa não aguentar Ficar de pé Para a dor lombar Porque diz que é um É uma região também Que ela inflama muito fácil O nervinho Diz que tem um nervinho Pequenininho lá Mas diz que o bichinho É tentado Diz que ele inflama Quando você A minha costa Está fora do lugar Alguma coisa A minha costa Está fora do lugar Não consigo Não consigo me mexer Sai duro E não pode mexer Com a pessoa Que Deus o livre Gente Isso aí Aconteceu uma vez Comigo Uma bobeira Mas a gente Fala Assim Brinca Tudo Mas é muito sério É muito sério Porque você acomete Muitas pessoas E às vezes as dores São muito intensas E muito incapacitantes Mas sobre os exemplos Então uma dor Noceptiva É um exemplo clássico É uma dor de garganta Uma dor de dente Uma dor De você torcer o pé Deu um mau jeito Enchou o pé Essa é uma dor Noceptiva A gente tem outros No total Sete subtipos Mas para simplificar Essa dor noceptiva É que tem um machucado No dente Uma inflamação no dente Uma inflamação na garganta Essa é a dor noceptiva A dor neuropática É a dor que tem que ter Uma lesão No sistema somato-sensorial O que que é? Tem que ter uma lesão No nervo Como se fosse No nervo ciático Ou uma lesão No sistema né Tipo cérebro Medula Tem que ter um machucado Nesse sistema nervoso Um exemplo disso Bem clássico É uma ciática verdadeira Uma dor de ciático Verdadeira Ou então por exemplo Herpes zóster As pessoas têm herpes zóster Que é aquelas Vesículas né Aquele machucadinho Que às vezes dá aqui Nessa região É muito ruim Ele pega o nervo Então a gente chama De dor neuropática É uma dor bem intensa E muito ruim E uma dor nociplástica Clássica Que é o exemplo maior Que a gente tem É a fibromialgia O que que é a dor nociplástica? É um erro No processamento Da dor Não existe evidência Detectável De nenhuma lesão No corpo O problema está No processamento Do dor Que é lá no cérebro Que nessas pessoas É um processamento Que está meio truncado Meio errado Meio bagunçado E manda esse tanto de dor Para o corpo Então a fibromialgia É um exemplo bem clássico Desse tipo de dor Uma vez eu ouvi falar assim Para de ficar produzindo dor Porque as pessoas Podem estar assim Ela está sempre doente Sempre doente Sempre doente Eu estou com dor aqui hoje Eu estou com dor lá Não sei o que Então ela está doente Por inteiro Então muitas pessoas Ficam fabricando dor É Porque assim Como A pessoa da fibromialgia Eu acho que é um caso Não é Porque dói tudo Dói tudo mesmo Porque o problema Está no sistema Aqui em cima Então como quem manda No corpo inteiro É o cérebro Ele pode mandar a dor Desde o dedinho do pé Sim, porque ele é o comando Ele é o comando de tudo E assim Como o processamento dela É no cérebro Da dor é No cérebro de todos nós O cérebro vai analisar Várias coisas Para decidir Se vai mandar a dor Então ela vai analisar Por exemplo Se você dormiu bem ou não Se você brigou Com o teu marido Se você se esforçou muito Na hora de fazer um De limpar a casa Por exemplo Então todas essas coisas Ele vai analisar E vai decidir Mandar mais Ou menos dor Deixar essa dor Por mais tempo Ou menos tempo Então a pessoa Que já tem dor Ela tem mais chance De ter dor Então não existe dor Psicológica Que a pessoa cria Não Toda dor é real E é verdadeira Isso a gente não pode julgar Mas tem pessoas Que vão ter mais chance De ter dor Mas só que também Muitas pessoas Não acreditam naquela pessoa Que sempre está com dor Sempre está com dor E não é visível Por que que ela está com dor Não é visível Porque a gente olha Para a pessoa Ela está ali com o braço Com a perna Tudo bonitinho Mas tem E é real E a gente precisa acolher Exatamente Você como terapeuta Você consegue ajudar As pessoas Que estão assim com dor É por isso que a minha consulta Demora tanto Porque eu tenho todo um tempo De acolhimento Da gente poder conversar A gente poder se entender Para eu entender O quanto inclusive Essa dor está afetando Sofrendo Fazendo a pessoa sofrer Emocionalmente Porque a pessoa sofre Ela não consegue fazer As coisas que ela está acostumada Ela não consegue Às vezes Ir numa igreja Ficar muito tempo em pé Ela não consegue Então a dor afeta Todos os aspectos Da vida da pessoa E isso precisa ser levado em conta Porque isso pode Fazer a pessoa Ter mais dor Uma dor não sará Então a gente precisa olhar Para tudo isso Fazer a pessoa dormir melhor Fazer ela tomar as medicações Que às vezes Elas são mais resistentes Quando tem que tomar Tem que tomar certinho Fazer a fisioterapia Muitas vezes trabalhar Com uma psicóloga Então É o caso é esse Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer mais uma pergunta Para a doutora Foi o que eu comecei Por que que no frio Né Por que que no frio As pessoas acham Que a dor é mais intensa É Eu acho que por motivo De muito frio Hoje por exemplo Nós estamos aqui Num dia gelado Com certeza Gente É uma noite assim Que promete Né Eu estou aqui trabalhando Mas eu estou bem gelada Então As pessoas acham que O frio Ela está passando um pouco de frio E tem certas dores Que talvez aumente mais É mito? Não É verdade É mesmo É verdade Hoje A ciência não conseguiu comprovar Exatamente o porquê De todo esse mecanismo Mas a gente tem alguma ideia Mas é verdade A maioria das pessoas Que sentem dor Tem a sua dor aumentada Ou tem crises de dor Quando esfria Isto é verdade E aí independente do tipo A gente vê que Qualquer desses tipos Pode Pode fazer aumentar a dor Embora A pessoa que tem essa dor Nociplástica Que é esse erro No processamento da dor Com a fibra Dores crônicas Né Que tem muito a ver Com o processamento Que não está muito adequado Vão sentir mais dor Sim Não e depois Tem outro porém Respeito do frio Né Que a gente fala Você está com muito frio Você não relaxa Então Você comprime o nervo Né Você fica ali segurando Acho que é um dos agravantes também Não entendo nada Quem entende é ela Mas eu acho Na verdade é isso A gente sempre acha alguma coisa Bom Alguns dos aspectos A gente pode ver Que quando Que quando esfria muito A gente tem que manter A nossa temperatura corporal Que é quentinha lá dentro Né Então quando está parecido Com o lado de fora Está tudo ótimo Quando aqui fora esfria A gente precisa manter a temperatura Senão a gente vai esfriar Não pode Vai ter hipotermia Então qual que é o jeito do corpo De esquentar A gente De manter a temperatura lá dentro É Contrai Quando alguém está passando muito frio Que está congelando O que que ela faz? Ele bate o queixo A gente fica Né Então Essa contração dos músculos Gera calor A gente fica quentinho Porém A musculatura fica toda Muito tensa Muito rígida Daí outro dia Você está toda dolorida também Exatamente Esse é um dos Quando esquentou um pouco Você fica toda dolorida Ainda tem os nervos Que ficam mais sensíveis Os receptores nervosos Ficam mais sensíveis no frio A gente tem também o fato Do sangue Ter Né Ficar Já Você vê como a gente fica Com as extremidades mais geladas A gente fica roxo A alteração da pressão atmosférica A pressão atmosférica mudando Com a temperatura Ele também causa uma diferença De pressão mesmo No nosso corpo Podendo favorecer Aumentar o inchaço Né De algumas De alguns locais Isso já aumenta a dor por si só Então são São vários fatores Sem contar por exemplo O fator emocional A parte de humor Que geralmente a gente fica Meio assim Meio borocochou Quando está meio Um tempo igual a esse que está hoje Está um tempo chato Está entediado A gente já fica mais desanimado Fica Então o humor influencia na dor também Tem lógica Mas eu vou para o comercial E vou continuar esse bate-papo aqui com a Isa Abra uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra milhões Lindos no seu bolso Promoção Promoção poupança premiada Sicred Traga sua poupança Pro Sicred E concorra a 2 bilhões e meio Em prêmios em dinheiro Proporcione para o seu dia a dia Bem-estar e qualidade de vida Através da aromaterapia Com produtos naturais Da loja Blanche Óleos essenciais Águas perfumadas Hidratantes Sais de banho E infusores Para fortalecer as defesas do corpo E reduzir os sintomas De estresse e ansiedade Para acompanhar cada estação Com estilo e conforto A loja oferece para você Belas peças para moda feminina Que elevam a autoestima E completam qualquer look Leve também para o dia a dia do seu lar Novos aromas, fragrâncias E detalhes que vão deixar O seu ambiente mais leve Tranquilo e sofisticado Se você busca por uma experiência Inesquecível Visite a loja Blanche Já de volta do nosso comercial Eu estava conversando Com a Isa a respeito Das pessoas cardíacas Os cardíacos também Tem que se cuidar muito no inverno Não é o caso dela Essa parte ali Quem vai entender mesmo É o cardiologista Falar nisso Estou precisando De um cardiologista No programa Para falar a respeito De muitos assuntos Se tiver alguém aí Por favor Entre em contato Com o programa da Tamiris Mas o que você tem Para falar a respeito Do assunto? Ah sim A gente sabe que É mais frequente E é comprovado Eu diria que o que é importante É as pessoas que já têm Alguma questão cardíaca Uma hipertensão arterial Que ele mantenha As suas visitas regulares Ao cardiologista Para que a gente possa ver Para que a gente possa ver Se o medicamento da pressão Se mantém adequado Às vezes Pela questão De Vascular De vasoconstrição Pode aumentar A pressão arterial No inverno A gente se contrai mais Então às vezes Precisa fazer uma adequação Na medicação Então precisa Ter acompanhamento Com o médico Eu acredito Que levar Uma vida saudável Com bons hábitos alimentares Não abusar no inverno Das coisas que a gente come De gordura, açúcar Açúcar, sal Ficar com uma preguiça E deixar a academia E aí ficar mais sedentária Então eu acredito Que todos os hábitos Que a gente pode deixar Mais de lado no inverno Podem contribuir Então é importante Manter os hábitos saudáveis E fazer visitas regulares Ao seu cardiologista Ouviram? Se está muito frio Se tem pouco Agasalho Lúcio Nem que foi um cobertor No ombro Mas se aqueça Esse é o meu conselho Diz que sentir mais dor Quando chegamos Nas estações mais frias Então ela acabou De responder O que podemos fazer Isa Para melhorar Toda esta situação Né? Da nossa vida Da nossa dor As pessoas que são As portadoras Daquela dor constante Como a fibromialgia Que nós falamos Tudo de que forma Que as pessoas Devem cuidar disso tudo Para não sofrer tanto Para não sofrer tanto Eu acho que a gente Tem que ficar atento Ao tempo Não só mudança de clima Como hoje Que esfriou muito Mas essas pessoas Tendem a ter Às vezes mais dor Ou desencadear Surte de dor Por alteração de clima Muito rápido Por exemplo Está muito quente lá fora Está um verãozão E a pessoa entra Dentro de um ambiente Onde o ar-condicionado Está muito alto Ou ela trabalha Num ar-condicionado Muito forte Então tem que estar Sempre agasalhada Para que essa mudança Um choque de temperatura Seja menor Então primeiro Obviamente Se agasalhar muito bem Nesse negócio De ficar com Barriga de fora Não dá De barriga de fora E sobretudo Daí não combina Agasalhar muito bem As extremidades Usar luva Usar meia Para aquecer o pé Usar cachecó Como você está usando Para a gente Aquecer essa região Do pescoço Por que que pede Mas agora se tocou Num assunto Que é bastante curioso Um abraço Para o doutor Igor Neri Nosso pneumologista Da cidade Ele sempre fala Esfriou um pouquinho A temperatura mudou Já coloca uma roupinha De manga comprida Se agasalha Ele fala Assim você não está Atraindo nenhum resfriado Ou doenças piores Agora Por que nós temos Eu tenho Eu tenho frio no pescoço Na nuca Eu tenho no pescoço E eu gosto De agasalhar meu pescoço É então É uma região Com muitos receptores De sensibilidade Então a gente tem Muita sensibilidade A essa região E tem muitas Artérias Veias importantes Que passam aqui Que saem do nosso coração E vão irrigar O nosso cérebro Então tem muito sangue O sangue é uma coisa Que esquenta Então a gente deixa Muito vulnerável Essa área É uma área ruim Então é um lugar E aí aqui Sem contar que a gente tem Toda essa musculatura De ombro Que vai chegar até o pescoço Essa musculatura daqui Daqui dessa região Das costas Sobe no pescoço E vai grudar lá na cabeça Então se você Passa frio aqui Você vai tensionando Tudo aqui É dor na certa Nessa região Você tem razão Porque eu sou uma Eu estou aqui Conversando com ela Mas eu estou Me segurando E eu sinto Que está doendo aqui assim Por que? Você fica segurando Por atenção Por atenção Exatamente Porque está o gelo Então tensiona a musculatura A gente fica com aqueles nódulos Que as pessoas sabem Aqueles nódulos Que a gente fica aqui Que a gente procura Sente uma dorzinha Vai contraindo demais Formando esses nódulos Então se agasalhar muito bem Principalmente extremidades Evitar mudanças bruscas De temperatura Outra coisa bem importante É manter a atividade física em dia Porque é o que acontece Que ajuda bastante Quando a gente se movimenta A gente movimenta as nossas articulações Que tem um líquido Que lubrifica todas elas A gente vai mexendo assim E esse líquido ele fica mais duro Digamos assim Com menos viscosidade Mais duro mesmo E aí então quando a gente faz movimento A gente vai aquecendo as articulações Lubrificante para nossas articulações Destravando, desenferrujando E quando a gente faz movimentos Com o corpo mesmo A gente vai contraindo Soltando os músculos A gente vai relaxando essa musculatura Aquecendo o corpo como um todo Então manter a atividade física Isso é bem importante Se aquecer Utilizar muito de banho quente Ah, tenho mais dor Aquecer mais rujão Banho quente aqui Diz que é muito bom, né? Quando a gente tem dor Vamos imaginar É você deixar cair um pouco mais De abinha quente Bolsa de água quente Tem que ser a nossa melhor amiga No inverno Para os locais onde a pessoa tem dor Ou então para Eu uso muito Por exemplo, essa noite É a certeza que eu vou colocar Eu tenho aquela Aquela bolsinha de De sementes Sabe? Sim, sim, conheço Conheço É deitar Para dormir É colocar a bolsinha no pé Esquentando o pé Que vem esquentando tudo Então você pode usar muito do calor No pé para esquentar o corpo todo Então nos locais onde você sente dor Isso é uma coisa bem bacana Isso pode se fazer Qual que seria mais rápido? A bolsinha de sementes Ou a bolsa d'água? Com certeza a bolsa d'água É? E certeza absoluta E as pessoas que estão aí Nos assistindo Elas vão encontrar Aonde essa bolsa de sementes? Na internet tem com muita facilidade Eu acredito que nessas Nessas casas onde se tem Aquelas pessoas Produtos medicinais Produtos médicos Hospitalares? Eu acho que não Eu diria mais Sabe aquelas lojas assim Que as pessoas fazem costura? Que costuram Às vezes tem essas Essas bolsinhas Mas também assim É uma coisa muito fácil de fazer Você compra qualquer semente Um alpiste Um painço Um arroz E aí você coloca lá Eu mesmo costurei a minha A mão E aí você coloca no microondas Ela fica mais quente Do que a água O que você colocou de semente? Dá uma dica pra gente fazer também Eu coloquei painço Eu coloquei painço na minha Mas você pode colocar Inclusive ervas secas Pra dar um cheirinho Um meio quilo Mais ou menos Vai? Aí dependendo do tamanho Eu acho que talvez um quilo Daí coloca dentro do saquinho Costura bem Pra não ficar perdendo semente Na cama Pode deixar muito cheio Pra ela poder moldar Ela tem que ficar bem maleável Então Bem maleável E você pode fazer Do tamanho que você quiser A minha tem mais ou menos Esse tamanho Eu uso muito no pé Você coloca entre os pés E se aquece Uso muito no pé Mas tem gente por exemplo Que tem muita tensão Nessa região aqui Tem umas que você vai ver Na internet Ela já é feita Nesse molde Assim ó Pra ficar bem confortável Olha que bacana Bem legal Ah eu tenho a minha De água quente Mas agora vou mudar Tá De água quente Sempre é bom também É importante ter alguma coisa Mas eu nunca mais Deixei a de semente Depois que o meu Porque se a gente for analisar Essa situação da água quente E também a sementinha Porque se você não fecha bem O negócio lá da água quente A bolsa Você pode se queimar É Eu sempre penso nisso Não mas é verdade Ajeitar uma situação Você pode complicar muito Então a sementinha Uma boa dica aí então Né Nessas casas de Que tem passarinho Acho que loja de pet Agropecuária Agropecuária Isso Lá vocês encontram fácil Então faz um saquinho Um travesseirinho Vamos falar assim Né E coloca no microondas Pra esquentar Acho que só no microondas mesmo Microondas mesmo É Tem que colocar no microondas Pra aquecer bem O meu cunhado tem uma E eu acho super bacana isso Muito bom mesmo É Isa As pessoas que quiserem Entrar em contato com você Como que fazem O que que você tem tanto Pra oferecer Para as pessoas Que estão nos assistindo Porque eu vejo assim Que você é uma terapeuta Muito dedicada E hoje Até comentei com o doutor França Do hospital Norospar Nós estamos A impressão Que a gente tem Que nós estamos vivendo Num país doente Depois da pandemia Muitos problemas De saúde Surgiram Né Então O que que as pessoas Encontrarão Na tua clínica Bom Bom Então Eu sou fisioterapeuta Sou especialista Em dor Mesmo Atendo Casos de Desde dor de cabeça Dor na coluna Como um todo É o que mais aparece Dor nas articulações E as pessoas As pessoas me encontrarão Nas redes sociais Basicamente Instagram Porque Facebook Eu não consigo dar conta É muita coisa Pra eu dar conta Mas O meu Instagram É Arroba Isabela Zafanelli Ponto Fisioterapia O meu telefone De contato Pode mandar um WhatsApp Pra mim Porque sou eu mesmo Que responde Isso é bom Enquanto eu estou Em atendimento No consultório Eu dou atenção Plena Pro meu paciente E eu respondo Depois As pessoas Que me procuram O telefone É 9804 9699 Eu utilizo Muitas técnicas Manuais Pra gente ir apagando Fogo Dando um alívio Uso muito A osteopatia Que tá Uma coisa Bem Na moda Eu posso até vir falar Aqui outro dia Verdade Só sobre isso Que as pessoas Me ligam muito Procurando sobre a osteopatia Que tá bem na moda Agora Então uso muitas Muitas das técnicas A osteopatia Mas eu tenho outras Formações Outras terapias manuais Que eu utilizo bastante E também utilizo muito De movimento Que é essencial Pra gente tratar as dores Principalmente as dores crônicas Hoje em dia Então é isso Eu gosto de cuidar Do outro E gosto muito De simulador É muito fascinante Verdade Sempre que eu falo Que a gente fala de saúde Que a gente fala de medicamento Que a gente fala de técnicas Que fala disso Que fala daquilo Nunca podemos esquecer Da nossa água também Mesmo nos dias frios Tomem água Porque a tendência É tomar pouco É E daí Também ajuda Já a aparecer mais doença Me incluo nessa aí Que hoje em dia Eu acho que hoje Eu não bebi o tanto Que eu deveria Até agora Aí eu Eu tomo Não é que eu tenho vontade não Mas eu passo Eu passo por perto Na cozinha Eu passo Tenho Às vezes Tem pontos estratégicos Né É Estratégias É Pego À noite Eu já tenho uma garrafinha de água Na beira da cama Então se eu for ao banheiro à noite Então você já fez xixi Então já deve tomar água Né Repor aquilo que você já jogou Então eu Eu Mais ou menos Me chamo até de funilzinho furado Porque eu tomo muita água Que bom Que bom É muito importante Eu tomo E Porque faz bem pra tudo Tudo A gente é praticamente feito totalmente de água Exatamente Praticamente feito de água gente Então vamos cuidar Isso Muito obrigada pelo teu carinho Pra tua atenção Para o programa da Tamires Você é um amor Obrigada Obrigada você Você que é Eu agradeço muito A qualquer momento Ela vem falar sobre outros assuntos Tá bom gente Mas se você ficou em dúvida Em alguma coisa Por favor Tem o nosso canal No Youtube Programa da Tamires Entre lá Se inscreva Dê um joinha Em nosso trabalho Nós temos acho que uns 3 mil vídeos lá Pra vocês assistirem O que vocês quiserem Tem culinárias também Então façam parte do canal da Tamires No Youtube Mesmo horário que passa Né Numa TV Nós soltamos muitos vídeos na internet também Trabalhamos o digital Então Mas entre lá no nosso canal E curta o nosso trabalho Lá tem gente de Moarama Tem gente de Foz Tem gente de Cascavel Então nós procuramos fazer matérias variadas Com assuntos super importantes Mas sempre pensando no seu bem-estar Tá bom Eu fico por aqui Né Com a Isabela Zafanella De hoje Ela que é terapeuta A qualquer momento Ela volta com a gente Ela faz parte do nosso trabalho Beijos e abraços E até lá Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma